Música Mas não estou Dá as massas Madrugada a voltar para ti E eu nem quero acreditar Os medos que levaste de mim Voltam ao vê-lo tu Dia lindo para dizer Que tudo tem a sua forma de ser Não se encontra duas vezes O que eu te dei Há quem viva Vem, vamos com a casa As costas Eu sigo a voltar E tu Eu sei, eu sei Quem sou, quem sou Por onde vou O vento soprou Eu sei, eu sei Vestida de noite escura Foge um canto tão magoado Tá, tchau Gas O vento O vento É Tchau Amigos A A A A A